Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre as primeiras civilizações do nosso mundo conhecido como a Mesopotâmia. Para a gente falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, eu já coloquei aqui para vocês no mapa a localização onde realmente se encontrava a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, para que se localize no mapa, ela ficava próximo de dois rios importantíssimos que eram fundamentais na região, que eram os rios Tigre e Eufrates. Ficava ali naquilo que ficou conhecido como Crescente Fértil. Toda essa região que vai do Egito, Jerusalém, a Mesopotâmia, a Babilônia, a parte do Assur e toda essa região aqui demarcada do mapa, conhecida como Crescente Fértil, era de extrema importância na qualidade dos rios que eram fundamentais nessa região para essas sociedades. Vale lembrar, vale colocar isso aí também, que a Mesopotâmia, então, era uma região. Não se tinha essa concepção que a gente tem de país, de estado, que é uma concepção mais moderna daquilo que a gente conhece atualmente. Então, vale destacar isso, a Mesopotâmia como região, banhada por esses dois rios importantíssimos que são o rio Tigres e o rio Eufrates. Bom, a Mesopotâmia era uma região do Antigo Oriente Próximo, também chamada de Azean Menor, que ficava localizada entre esses rios Tigre e Eufrates. Essa aqui, mais uma imagem, agora um pouquinho mais próxima, para vocês conseguirem perceber onde ficava essa região da Mesopotâmia, realmente no meio, entre esses rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia hoje, que ficaria, por exemplo, se a gente fosse colocar, atualizar, vamos dizer assim, aonde fica, então, a Mesopotâmia hoje em dia, no mundo atual? Fica mais ou menos ali, onde hoje é o Iraque, é mais ou menos nessa região. E tinha esse nome, Oriente Próximo, Antigo Oriente Próximo, que era uma região do mundo que ficava ali no Oriente Médio, e que era a região mais próxima do Ocidente possível, mais próxima ali do que a gente conhece, perto da África, do Egito, e o mais próximo da Europa possível. Então, ficou conhecido também com esse nome do Antigo Oriente Próximo. A importância de falar da Mesopotâmia como região, não só da sua economia, que vai ser baseada na agricultura, principalmente por causa desses rios tão importantes que banhavam essa região, e foi uma sociedade que destacou nesse começo com a agricultura, tendo essa facilidade com os rios. Também é importante destacar que era uma região habitada por diferentes povos, como os sumérios, os assírios e os babilônicos. Eram povos bastante heterogêneos, cada um com a sua particularidade. Não vou detalhá-los aqui, posso detalhá-los no próximo vídeo, no vídeo mais aprofundado. Mas é importante destacar que essa região era habitada, então, por diferentes povos, como esses aqui destacados, sumérios, assírios e babilônicos. E o importante é destacar, por que não, destacar a escrita, né? A escrita cuneiforme inventada pelos sumérios. A escrita cuneiforme era feita em tábuas de argila e formavam esses símbolos aqui que vocês veem na imagem ao lado, que foi a primeira sociedade a inventar uma escrita, né? Lembrando que antes daquilo que a gente conhece como Mesopotâmia, nós tivemos a pré-história, né? A pré-história que é aquilo que vem antes da história, vamos dizer assim, história tradicional, a história realmente com uma escrita inventada, né? A pré-história, naquele período de neolítico, paleolítico, que é um momento que eu também pretendo trazer um vídeo para vocês no futuro, era uma sociedade que não tinha escrita, né? Era uma sociedade nômade e tinha ferramentas mais rudimentárias e não tinha essa possibilidade da escrita. A possibilidade da escrita, esse surgimento da escrita, se vem com os povos sumérios na Mesopotâmia, com a invenção dessa escrita cuneiforme, talhada aí na argila com um objeto em formato de cunha e formavam esses símbolos aqui que vocês estão vendo na imagem, tá bom? Bom, a economia, como já destaquei alguns minutos atrás, era baseada, então, na agricultura, né? Principalmente com essa produção da cevada, do trigo, e também se criava alguns animais, mais uma vez, por ser uma região. Como está aqui em alguns slides anteriores, que eu vou voltar aqui para vocês verem novamente. Como era uma região? Vamos aqui à imagem. Banhada por esses dois rios de suma importância, rios que eram fundamentais nesse desenvolvimento da agricultura, então, a sociedade mesopotâmia, a região da mesopotâmia, se desenvolveu bem com essa agricultura e essa criação também de alguns animais. A produção era mais voltada à cevada e o trigo, eles se aproveitavam nessas cheias dos rios, para desenvolver, então, esse seu modelo de agricultura. Esse pequeno modelo de agricultura foi um momento onde as sociedades começaram a ficar mais sedentárias, se fixaram mais, porque começou esse, mesmo que, de certa forma, uma agricultura bastante rudimentar, uma agricultura bastante simples de início, mas era o começo ali de uma agricultura, de uma economia mais próxima do que a gente vai ver futuramente ao longo das próximas sociedades que vão surgindo ao longo do tempo até a gente ter a agricultura com a tecnologia que a gente tem hoje. Comparar a nossa tecnologia de agricultura que a gente tem no nosso mundo contemporâneo com o mundo que a gente via na Mesopotâmia até uma certa covardia. Então, era realmente uma agricultura bastante rudimentar, com ferramentas bastante simples, mas foi ali o começo de um modelo de sociedade com uma organização econômica baseada nessa agricultura, aproveitando essa questão dos rios Tigres e Eufrates, rios importantíssimos e importantíssimos na região que auxiliavam aí a produção dessa pequena agricultura que se começou nessa região da Mesopotâmia. Tá certo? Bom, o vídeo é bem curto, é bem breve para esse assunto que é um pouco longo, ainda temos alguns assuntos de política, tem a questão da religião dentro da sociedade da Mesopotâmia, mas eu vou trazer isso também num próximo vídeo aqui para vocês. Então, basicamente, o vídeo é bem curtinho, mas é só para falar um... dar um panorama bem breve, bem rápido para vocês sobre um pouquinho do que foi essa sociedade da Mesopotâmia, essa região da Mesopotâmia, esse desenvolvimento dessa sociedade, principalmente, com fundamental importância dessa proximidade dos dois rios, Tigres e Eufrates, que desenvolveram essa região. Então, foi um vídeo bem simples, bem breve, só para introduzir um pouquinho o tema para vocês. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva também no canal, em breve, trago mais vídeos aqui para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. e aí e aí